Este aviso integra o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, que dedica 185 milhões de euros ao financiamento de projetos de produção e utilização direta de gases renováveis. Dentro desses gases renováveis há sempre dois que destacam de todos os outros, que são o Hidrogênio Verde e o Biometano. Nós estamos a repartir este aviso em três, apareceu este agora primeiro com 80 milhões de euros e lançaremos já um segundo, no segundo trimestre do próximo ano, se estas verbas forem esgotadas. Estamos a falar de apoio a projetos, até 5 milhões de euros forem projetos com uma só componente, pode ir até aos 10 milhões de euros, tivemos mais componentes, digamos assim, na cadeia de valor da produção do Hidrogênio Verde. Cascais merecia esta escolha, repito, o Sr. Presidente da Câmara foi muito gentil a agradecer, nos temos vindo cá, mas a grande responsabilidade por estarmos cá em boa rigor é dele, ou para ser mais rigoroso, os projetos que a Câmara de Cascais tem desenvolvido. Nós somos pioneiros, conseguimos dar este passo de adquirir já dois autocarros a Hidrogênio, estamos neste momento com o primeiro posto de abastecimento, apesar de ser provisório e móvel, que é para fazer face, exatamente, já a esta iniciativa também no país, de um novo posto de abastecimento de hidrogênio, que está aqui atrás de mim, não de vocês, e estamos novamente a lançar um novo concurso público para a construção de raiz do primeiro posto de abastecimento autossustentável de hidrogênio, que ao ser autossustentável é um posto que vai produzir o seu próprio hidrogênio no local. A ideia é alargar a nossa frota de autocarros do Mobi Cascais, portanto, para hidrogênio, já estão a ser desenvolvidos estudos e projetos piloto para as viaturas da recolha dos resíduos sólidos urbanos, portanto, chamados autocarros do lixo, também passarem a ser a hidrogênio e também viaturas ligeiras. Gerando um emprego cada vez mais qualificado e que se faça de forma neutra em carbono. As alterações climáticas são uma realidade que está cá e infelizmente está para durar. Hoje tem um estudo que diz que as crianças nascidas hoje vão sofrer o dobro das secas e dos incêndios que nós atualmente sofremos. O setor dos transportes em Cascais é responsável por 50% das emissões dos gases com efeito estufa. São várias ferramentas que vamos usar para reduzir as nossas emissões como território. O hidrogênio tem uma pegada carbónica muito muito reduzida. A nível de ruído também é muito reduzido. Para a qualidade do ar, para a qualidade sonora é muito vantajoso. O hidrogênio ainda não é totalmente comercialmente competitivo, mas aqui em Cascais estamos a dar o primeiro passo, que é o passo da demonstração. E é o passo que também tem a ver com investigação, com desenvolvimento, com inovação. Se não houver este primeiro impulso, o resto não acontece. E portanto, também é assim como a autarquia que nós nos queremos assumir. Não vamos estar à espera que tudo aconteça. Vamos dar esse passo para que tudo aconteça. Música Música